5 segundos pra loja autorizar, mano. Vamos que vamos. A única coisa que eu falo pra vocês é... Quando esse vídeo acabar, entra no comentário fixado, beleza? Meu comentário fixado, tá? É um vídeo que eu literalmente postei há pouco tempo e é um vídeo muito importante aqui no canal. Então, se você já viu, coloca eu já vi ou eu ainda vou ver. Coloca aqui abaixo aí nos comentários, beleza? Eu já vi ou eu já vou ver, beleza? Comenta aí pra mim tá sabendo. Eu vou tá dando amém nesse comentário que você comentar e eu já vi ou eu já vou ver, beleza? Mano, é um vídeo muito importante. Então, fiquem ligados, beleza? Fiquem ligados aí. Que quando acabar esse vídeo, eu já vou deixar... O link tá na descrição. Primeiro link na descrição. Na hora de comprar o MrBeast, não esqueça ali, ó. Use o código GabrielGF. Tamo junto. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apanhando. É nóis. E também temos aqui... Mete bala, bicho. É o famoso MrBeast, né, velho? Marca da fera. Obrigado, Buia, Santana. Valeu pra você se inscrever no canal. Tamo junto. É nóis. É nóis que heróis. Pô, da hora, hein? Putz, mas é sacanagem, hein? Ô, sacanagem vender... Caraca, 1.800, 2.800. Hum... Pior que a skin do MrBeast tá massa, hein? Tanto os dois estilos. Tá muito legal. Obrigado, João. Valeu pra você se inscrever no canal e ser bem-vindo. Garra do bicho. Ah, tá. É... Ah, tá. Tem dois estilos. O que que mudou? Ah, com ou sem reatividade. Ah, tá. Garra do bicho. This guy have a money. So much money. Esse cara tem um dinheiro. Bom, fator de... Caraca, eu já mostrei esse fator de ponto. Acho que tava na loja de ontem. É investigador. Caramba, itens antigos na loja aí, ó. Mochila de provas. Temos a detetive. Caso confidencial. Neuer. Xereta. Ó, lembrando. Você que já viu o vídeo que eu postei hoje aqui no canal, que é um vídeo muito importante. Você que já viu. Depois você vai no meu Instagram e depois você deixa o like na minha última foto. Tamo junto demais. Mas... Ah, ok. Aqui temos a Jäger. Ou Jagger. Eu não sei como se fala. Temos Melody. Melody. Dragureta. Avião de papel. Pula a corda. Carolina. Valeu por você se inscrever no canal. Serem bem-vindas. E bom. Os itens que já estavam na loja de ontem. Então, deixa o like se não se inscreve no canal. Tive o sininho agora. Entra no link no comentário fixado. É o vídeo mais importante do meu canal. Sério mesmo. É algo que... Entra lá. Comentário fixado. Eu espero ver vocês lá. Se vocês já assistiram, entra lá e comenta. Tô aqui de volta. Tamo junto. Fiquem com Deus. Seu próximo vídeo. Me apoia na loja. Entra aí. Comentário fixado. Valeu.